Eu não vi a chamada do programa a semana inteira que eu estava em Angola, achei que é ontem. Eu não vi nenhuma, eu vi agora, na hora de entrada deu uma chamada, aí o pessoal disse, ah, hoje tem EBS. Aí eu peguei e tirei aquela roupa, botei essa branca. Você sabe o que aconteceu? A mesma coisa comigo, me deram umas fotos da vez passada que eu estive aqui, e eu estava com um tecido exatamente igual ao que eu trouxe hoje, eu falei, não pode. Não, eu botei esse aqui para acabar com a gente. Eu trouxe uma tesoura, lembra daquela tesoura? Lembro. Eu ia picotar a roupa do Réveillon dela há um ano, ela se escondeu de mim. Não se escuta, nós, é o tsunami. É brincadeirinha, viu? É brincadeirinha. A gente já tem outros termos. Lindo, maravilhoso. Lindinha, imagina, aquilo é só uma, é um afeto. Gente, ela é de uma generosidade, ela deixou o presente para todos nós. Para todos nós, linda. O Zé Carlos, ali, ó. Ele não foi de São Paulo. O Zé Carlos, a Claudete pediu pelo amor de Deus. Ela disse, pelo amor de Deus, eu preciso ir no seu programa, porque eu tenho paixão pela Alcione. Ah, é? Ela veio com a filha, está ali na segunda filha, depois eu vou fazer ela tirar uma foto com você. Tá bom. Claudete, né, Claudete? Se ama, né, lá, tá morrendo de vergonha. Não tem que ter vergonha, amor. Amor, você não tem que se envergonhar do amor. É isso. Não é? Isso, bem-vindo. Carlos, obrigado. Por falar em amor, Claudete, obrigado. Paulo, né? É um que implicou com o Caetano, uma vez. Também é? Ele tem um problema, acho que ele tem algum problema. Ah, é. Porque ele é pouco agressivo, né? É. E tem uma tendência para agressividade. É, ele não conhece a agressividade. Bom, então já que a gente não gosta de agressões, a gente gosta de talento, a gente gosta de emoção, nada melhor do que essa marrom bandida que veio de branco, linda de viver. Olha, esse povo fala, a Eve te adora, porque você não sabe o tanto que ela me solta. Você me lê na cabeça. Você me lê na cabeça. Linda, quem que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar o meu ébano, o negão de tirar o chapéu. Ê, beleza. Um abraço, pai, eu dou graça. O negão de tirar o chapéu. Opa! É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão vou ser crel. Me ganha na mãe, me babau. Leva meu coração. É, você é um ébano lá de um chinéu. Um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei. Na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver. Olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem minhas dois salas. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo me peito, meu beijo retorno batom. A sensualidade da raça é o dom. É você, meu ébano, é tudo de bom. É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você é um pé. Me ganha na mãe, babau, leva meu coração. É, você é um ébano, lábio de mel. Um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei. Na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver. Olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque elevado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Você é o jeito de me cortejar, que nem nesta sala. Meu preço restinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo me peito, meu beijo retorno batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu ébano, é tudo de bom. A moleque elevado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. O seu jeito de me cortejar, que nem nesta sala. Meu preço retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo me peito, meu beijo retorno batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu ébano, é tudo de bom. É uma danada você. Obrigado. Onde é que você arranja essas músicas, Marrom? Olha, essa música... Onde é que você arranja essas músicas que você grava? Essa música tem, existe o tempo do homem e o tempo de Deus, não é? Então eu fui fazer uma participação no show de Fatma Guedes, lá no Teatro Rival. Quando eu vou saltando do carro, estava Nenel e Paulinho Rezende com o CD, que os compositores sempre acham a gente assim, né? Marrom, você pode escutar esse CD quando eu chegar em casa? Porque eu estava preparado no meu disco novo. Eu falei, meu cara, eu estou arrasada hoje, mas amanhã eu vou escutar. No dia seguinte eu escutei, quando eu vi dizer assim, você é um negão de tirar o chapéu, não posso dar morte, senão você creu. Eu falei, eu tenho que cantar isso. É pra mim. Isso é a minha cara. É a sua cara, mano. E aí a Glória Pérez ligou pra mim e falou, Marrom, você tem uma música aí pro núcleo de Isabel, mas eu quero uma coisa sacudida. Eu cantei essa música pelo telefone. É a Glória Pérez? É, ela é muito minha amiga. Eu amo, eu adoro ela. E aí ela, quando eu cantei a música pelo telefone, eu falei, olha, é a cara do feitosa. Ela falou, é essa daí. Não deu outra. Pá, gravou. Maravilha. Maravilha. Não, e a música é a sua cara. Não vai se giletar. Ela é linda.